Dando prosseguimento ao nosso curso de atado de moscas, vamos aprender a atar mais um modelo de mosca intitulado Carton Roupe, uma mosca que imita um pequeno gafanhoto, ao qual vocês estão vendo aqui, ok? Mosca indicada para peixes como frutas, tilápias, saicangas, pirapitingas, matrinchãs, dentre outros peixes que gostam de se alimentar de insetos na flor d'água. Vamos à lista de materiais destinados à confecção deste padrão de mosca. Estou usando aqui um anzol número 8, padrão natural band, podendo ser atada essa mosca do anzol 6 ao anzol 10, ok? Linha de atado, estou usando uma linha na cor amarela, linha correspondente em força ou tensão de uma 6 barra zero, podendo ser uma 140 dna. Vou usar o corpo de EVA, como já expliquei no vídeo anterior, ok? Perninhas de borracha, perninhas de borracha, vou usar um pouco de lã, uma pena de galo e um pouquinho de booktail para a asa, óleos, olhinhos caseiros, meia pérola 3 milímetros e duas cerdinhas finas de nylon para fazer a antena. Vamos retirar a mosca da morsa e vamos iniciar o processo de montagem deste padrão de gafanhoto. Vamos prender aqui o nosso anzol, anzol fixo. Vamos tomar aqui a nossa linha de atado na mão. Vamos começar esta mosca a partir de trás do olho do anzol e levar esta linha aproximadamente até 1 terço ou praticamente quase até o meio do anzol. A partir daqui, vamos trazer um pouco desta lã para aumentar envolvendo aqui a lã um pouquinho em volta da linha de atado para aumentar o contato e criar uma superfície melhor para colar. vamos enrolar esta parte aqui vamos travar esta lã cortamos o excesso observem que a cabeça do gafanhoto eu cortei em 45 graus Sua dimensão está, como no vídeo anterior, a altura do gap e o comprimento um pouco maior um pouco maior digamos que o comprimento do anzol mais 1 terço Ok? Comprimento total Vamos colocar esta parte chanfrada para cima e subdividir aqui um pouco para a cabeça e um pouco para a parte da cauda vou fazer aqui uma primeira marcação vincando um pouco mais esta área do EVA vamos agora colocar aqui um pouco de cola fixando nesta área esta parte aqui do gafanhoto vamos agora firmar e voltar com esta linha de atado até praticamente a metade do corpo vamos colar aqui um pouquinho a parte da frente não pegou muita cola ajustar ok peça fixada muito bem esta é a parte do corpo deste gafanhoto ok a partir de aqui vamos tomar as nossas perninhas e vamos dividir de modo que uma parte venha a ficar aqui na frente com um pouco aproximadamente aqui tamanho de 1 terço ou metade do corpo do anzol do outro lado mais duas perninhas vamos colocar aqui perninhas presas vamos cortar a parte excedente a parte traseira fica um pouco maior por ser pernas traseiras do gafanhoto vamos cortar aqui com praticamente duas vezes o tamanho do corpo cortar o nosso booktail botar no nosso alinhador de pelos vamos tirar vamos tirar esse material daqui com cuidado e vamos fazer a asa do nosso gafanhoto vamos cortar aqui o pelo excedente e vamos criar a nossa asa do nosso gafanhoto ajustado ok vamos acertar aqui o comprimento alinhar aqui o pelo para um comprimento compatível a área que podemos atar aqui atrás da cabeça ok muito bem vamos preparar a nossa pena de galo cortar aqui desgastar um pouco e prender esta área junto a parte de trás aqui ok vamos voltar com esse conjunto cobrindo o pelo e trazendo as perninhas para frente vamos dar uma verificada se estão ok ajustamos ok vamos agora trabalhar aqui na nossa pena trazendo esta pena em volta criando aqui um colar nesta área do suposto abdômen ou tórax vamos travar aqui a pena ok um leve desbaste no o o o o o o e Uma mosca praticamente quase pronta. Vamos então. Vamos finalizar aqui com um nó de acabamento, aqui nesta área. Vamos lá. 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 aqui um pingo de cola, e vamos colar a nossa antena, colocar um pinguinho de cola do outro lado, e vamos colar a nossa outra antena, vamos para cada lado deixar secar aqui um pouquinho, ok cortar aqui o excesso saiu, não devia ter saído pouca quantidade de cola aqui ou não agora vai tempo de secar já demora um pouquinho quem está em casa tem tempo temos que esperar um pouquinho mas ok, vamos cortar aqui o comprimento não necessita de uma antena tão grande e vamos dar aqui uma curvatura mais natural usando a ponta da unha ok vamos colocar aqui um pingo de cola na parte daqui selando esta área em torno do anosta amarrado muito bem uma agulha quente para limpar aqui o orifício do olho do anzol evitando com isso que ao usar a mosca tenhamos problemas pronto mosca finalizada um gafanhoto bem estiloso quem quiser fazer alguma decoração na parte superior criando aqui uma atratividade maior também pode aqui nós temos dois modelos o verde e o amarelo em tamanhos bons para peixes predadores podendo ser atado em menor tamanho espero que vocês tenham gostado de mais estes dois modelos de mosca que eu apresentei para vocês pesquem bastante obrigado a todos que estão me prestigiando um grande abraço até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau 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 tchau